Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós continuaremos a tratar sobre o mundo socialista na Guerra Fria. Na aula anterior, nós vimos os primeiros anos pós-segunda guerra do mundo socialista, com a ruptura do Tito com Stalin, a Revolução Chinesa e o vigésimo congresso do Partido Comunista, que foi então seguido pela política de desestalinização. E, basicamente, nós entramos no campo da União Soviética na chamada Era Khrushchev. E o que foi a Era Khrushchev? A Era Khrushchev foi um período da história soviética que se iniciou em 1953 e que vai durar até 1964, no qual a União Soviética terá como liderança principal o Nikita Khrushchev, o mesmo que foi o responsável pelo discurso secreto do vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética. Como que foi o governo Khrushchev na União Soviética? O governo Khrushchev foi bastante ambíguo em vários aspectos. Então, a principal característica do governo Khrushchev foi a desestalinização, ou seja, a destruição do culto à personalidade de Stalin, a denúncia dos crimes cometidos pelo Stalin, principalmente do Pacto Germano-Sovético na Segunda Guerra Mundial, que acabou tendo uma grande repercussão mundial, já que Stalin e Hitler eram vistos como antagônicos na Segunda Guerra Mundial. No fim, percebe-se que inicialmente ambos teriam feito um acordo para a partilha da Polônia e depois, com o autoritarismo e o totalitarismo de Stalin, passou a se compará-lo com Hitler. Então, com isso, nós temos todo o desmembramento das reformas do Stalin, como o fim dos planos quinquenais, o fechamento dos gulags, embora alguns ainda se mantivessem abertos e até mesmo uma diminuição no autoritarismo, embora ele ainda se mantivesse bastante nesse período. Também o Khrushchev fez várias modernizações no campo tecnológico, agrícola, expandindo campos agrícolas, principalmente no cultivo de milho na União Soviética, assim como também foi na época dele que nós temos o início da corrida espacial, com o lançamento do Sputnik em 57, assim como do Yuri Gagarin em 1961. No campo da política externa, também nós temos uma grande ambiguidade, podemos dizer assim, no período da era Khrushchev. Primeiramente, Khrushchev foi o defensor de uma distensão chamada coexistência pacífica. Então, nesse período, a Guerra Fria acaba, de certa forma, amenizando a corrida armamentista, assim como as tensões entre Estados Unidos e União Soviética, até o começo da década de 60. Então, nesse sentido, os Estados Unidos e a União Soviética, assim como a União Soviética e os países da OTAN, eles vão restabelecendo relações diplomáticas, embaixadas, entre outros aspectos. Então, nesse momento, a Guerra Fria passa por um breve período mais diplomático, podemos dizer, dessa maneira. Embora, de certa forma, Khrushchev não fosse uma liderança bastante diplomática, já que afirma-se que, muitas vezes, nas reuniões das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, ele constantemente ofendia os outros dignitários. Também, ele costumava bater o sapato na mesa, ele ofendeu diretamente Mao Tse Tung, assim como também insultou os búlgaros, comparando eles aos mongóis. Então, apesar do período dele ser um período de fortalecimento das relações diplomáticas do mundo socialista com o mundo capitalista, na teoria e na prática mesmo, ele mesmo não era um governante bastante diplomático. E uma outra característica que marca também a era Khrushchev é que, nesse momento, a União Soviética perde muita força no mundo socialista. Embora ainda se mantenha como a potência central no mundo socialista, com o fim da questão Tito e Stalin e com a China rompendo relações com a União Soviética, a União Soviética já não mantém pleno domínio do socialismo mundial. Já existem outras formas de socialismo que acabam coexistindo com o socialismo soviético. Inclusive, esse seria um dos motivos também do porquê o Partido Comunista resolve depois derrubar o Khrushchev, em 1964. Um elemento que chama bastante atenção durante a era Khrushchev, no campo da política externa, embora fosse a defesa da coexistência pacífica. Da mesma forma também, a União Soviética acaba tendo um socialismo que convive com outros. Um dos elementos mais centrais no campo da política externa soviética foi a repressão ao levante húngaro de 1956, que foi uma das atuações diretas do Pacto de Varsóvia dentro do mundo socialista. Então, o que acontece em 1956? A Hungria acaba adotando uma série de políticas que acabam entrando em desacordo com o socialismo soviético. Então, vai, no caso, um político reformista, embora ainda socialista, chamado de Imre Nagy, que era, inclusive, muito próximo do filósofo Georg Lukács, que foi um dos autores do marxismo ocidental, ou seja, uma forma de interpretação do socialismo que não estivesse presa ao que o Partido Comunista da União Soviética defendia, ele acaba chegando ao poder na Hungria e ocorre uma série de manifestações estudantis que desejavam o fim da interferência soviética na Hungria e a implantação de um socialismo verdadeiro. Em que sentido um socialismo verdadeiro? Passou a se considerar que, desde a época de Stalin, o socialismo soviético passou a ser muito burocratizado e muito autoritário. Então, essas manifestações da Hungria, em 1956, não tinham como intenção eliminar o socialismo da Hungria, mas reformular, fazer uma própria via húngara do socialismo. Justamente no momento de tantas rupturas no mundo socialista, a Hungria decide também reformar o socialismo com Nagy. Então, o que acaba acontecendo é que Imre Nagy inicia várias reformas que eram reivindicadas pelos manifestantes, tentando diminuir a burocracia do Partido Comunista, tentando diminuir a influência soviética na Hungria, e assim como também deixar menos autoritário o governo húngaro. No entanto, a reação soviética foi praticamente instantânea. Também a gente deve ter em vista que o levante húngaro teve efeito também do vazamento das informações do discurso secreto, sobre os crimes que o Stalin cometeu. Então, isso também teve uma influência na Revolução Húngara de 1956, já que se acreditou que o socialismo soviético moldado por Stalin, ele era falso, ele estava equivocado. Então, por conta disso, a União Soviética reuniu as tropas do Pacto de Varsóvia e lançou uma invasão para a Hungria em 1956, com várias guerrilhas civis tentando conter o avanço soviético. Houve várias lutas nas ruas de grandes cidades, como Budapeste mesmo no caso, e, no fim, vários manifestantes foram presos e fuzilados. Inclusive, o próprio Imre Nagy acabou sendo executado pelas forças do Pacto de Varsóvia. Depois que o movimento foi contido, a União Soviética colocou Janos Kadar no poder na Hungria, que acabou exercendo um governo bastante conservador, um socialismo conservador, bastante próximo da União Soviética. A influência soviética da Hungria iria durar até a retirada das tropas soviéticas em 1991. Então, essa seria uma das tensões que o Khrushchev acaba enfrentando nesse período de seu governo. Uma característica central também que ocorre durante a Hebra Khrushchev, mas que se estende também depois, para o período posterior, é a expansão do socialismo pelo mundo. Então, a partir da década de 50 e 60, nós teremos uma série de mudanças, uma série de avanços do socialismo em praticamente todos os continentes. Apenas a Oceania não chegou a ser totalmente afetada. Então, apesar do florescimento de vários movimentos trabalhistas, nenhum país da Oceania chegou, de fato, a se considerar socialista. Porém, no resto do mundo, nós teremos, nos outros continentes, nós teremos várias formas, várias manifestações do socialismo, que vão ocorrer de várias formas. A gente deve ter em vista também que muitos desses modelos socialistas, eles não irão seguir o modelo soviético, eles vão ser bastante regionais, eles vão seguir padrões muito próprios nesse momento. No entanto, justamente nesse período, nós teremos um grande avanço do socialismo. E nós podemos categorizar esses movimentos em dois tipos. Os governos que se diziam de orientação socialista, embora não fossem socialista na prática, ou seja, adotaram algumas políticas socialistas, mas não adotaram o modelo socialista, pelo menos não o modelo soviético, e os países que adotaram modelos socialistas de fato. Então, no caso, é importante ter em vista que até esse momento, o socialismo era bastante centrado na Europa Oriental. Se nós formos pensar bem, a União Soviética, ela surge após a Guerra Civil Russa, em 1921, se torna, de fato, o primeiro e único país socialista até a Segunda Guerra Mundial. Salvo duas raras exceções, que são, no caso, a República Popular de Tanutuva, que foi o que foi a República Popular de Tanutuva. Foi, na verdade, uma região fronteiriça do antigo Império Russo com a Mongólia exterior, que durante, tanto por conta da queda da dinastia Qing na China, como também pela Revolução Russa, acabou aderindo à Revolução Russa. Então, a República de Tanutuva, uma pequena república na Ásia Central, ela acabou se proclamando socialista em 1924. Na prática, era um Estado não reconhecido, só foi reconhecido pela União Soviética e pela Mongólia, e era, basicamente, um Estado controlado pela União Soviética. Era um Estado fantoche da União Soviética, que teve sua duração até 1944, quando foi totalmente absorvido pela União Soviética, tornando-se o, então, Oblast de Tuva. E o outro caso também, que nós temos de um socialismo pré-Segunda Guerra Mundial, é o caso da Mongólia. E o que foi o governo socialista da Mongólia? O governo socialista da Mongólia ocorre da seguinte maneira. A Mongólia, até 1911, ela era governada pela dinastia Qing, que governava a China também. No entanto, tanto com os movimentos republicanos chineses, como os movimentos na Rússia, tiveram uma série de interferências na Mongólia. Então, a Mongólia declara a independência em 1911, e quem assume, no caso, o governo da Mongólia nesse momento é o Bogdikan. O Bogdikan teria sido um Khan, uma espécie de rei e imperador da Mongólia nesse momento, que tinha uma grande proximidade com o Lamaísmo e o Budismo também. Inclusive, ele se dizia a reencarnação do oitavo Jebitsundamba Kutuko, que é uma figura bastante importante no Budismo tibetano, uma espécie de avatar do Budismo tibetano. E, no caso, durante o governo dele, a Mongólia foi convulsionada tanto com os eventos que ocorriam na China, com os vários conflitos que ocorreram na China entre o Kuomitang e, depois, as guerrilhas socialistas e também a Revolução Soviética. Tanto que, em 1924, a Mongólia, depois da morte do Bogdikan, a Mongólia se torna um país socialista, no entanto, fortemente influenciada pela União Soviética. Também era uma espécie de estado fantoche da União Soviética, chamada República Popular da Mongólia, que, inclusive, vai ter uma duração longa, até 1989, com a Revolução Democrática, que vai instaurar o multipartidarismo na Mongólia e a economia de mercado. Então, a gente pode ver que, até a Segunda Guerra Mundial, apenas a União Soviética e dois países satélites, embora, de certa forma, independentes, mas satélites da União Soviética, Tano Tuva e a Mongólia, eram, de fato, socialistas. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o socialismo se alastra pelo leste europeu, com a ocupação do Exército Vermelho do leste europeu e com a vitória dos partizans iugoslavos, e também na Coreia do Norte, com a ocupação soviética do norte da Coreia. Aí, em 1949, nós temos a Revolução Chinesa, no qual a China se torna socialista. Então, até a década de 50, os únicos países socialistas, de fato, eram a União Soviética e seus satélites na Ásia Central e no leste europeu, além da Iugoslávia e da Albânia, que romperam relações com a União Soviética, e da China, que também vai romper relações com a União Soviética. Nos anos 50 e 60, nós teremos uma expansão do socialismo para todos os continentes. Então, primeiramente, nós vamos ter, como eu falei, os países que seguiam orientação socialista, vamos dizer, dessa maneira, mas que não eram socialistas de fato. Entre esses países, nós podemos considerar o governo do Sukarno na Indonésia, o Sukarno, que foi um dos grandes líderes do movimento de independência contra a Holanda e contra a invasão japonesa, e que foi um dos fundadores também da Conferência Afroasiática, na Conferência de Bandung, e depois do movimento não alinhado. O governo do Sukarno, embora ele fosse mais nacionalista, de fato, ele acabou tendo fortes vínculos com a União Soviética, no intuito de combater o imperialismo, e depois ele acabou formando o movimento não alinhado. No entanto, a Indonésia não chegou a ser, de fato, um país socialista nesse período. Outro exemplo que nós temos é a Índia, a Índia durante o governo de Nehru, logo após a independência, até o começo da década de 60. O governo de Nehru também não foi um governo socialista, embora o Nehru tivesse uma forte inspiração no socialismo para realizar reformas na Índia. Inclusive mesmo, ele teria afirmado que ele buscava um caminho, juntando o melhor do capitalismo com o do socialismo, criando uma forma de socialismo democrático. Os passos de Nehru acabaram sendo seguidos também por sua filha, a Indira Gandhi, que se torna primeira-ministra da Índia em 1966. Então, a Índia é outro exemplo de país que adota algumas políticas socialistas sem, de fato, ser socialista na prática. Nós temos também o caso do Kuomini Krumma, em Gana. Kuomini Krumma ele foi um político ganense e revolucionário e que foi um dos líderes da independência de Gana e seu primeiro-primeiro ministro também. O Nehru ele era fortemente influenciado pelo pan-africanismo de Dubois, que nós já vimos anteriormente que era a ideia dos africanos de todos os lugares se unirem para combater o colonialismo e combater o racismo. No entanto, o Nehru ele tinha uma forte influência socialista, tanto que ele passou a ser conhecido, ele mesmo se chamava de Lenin africano. Então, ele acabou, de certa forma, adotando uma série de políticas socialistas em Gana. Inclusive, ele buscava, até um dos grandes ensejos do Nehru era justamente formar um país socialista que envolvesse toda a África, uma África socialista, o que acabou recebendo muita oposição de outros países africanos e depois ele mesmo. Em 72, governos que se seguem acabam adotando uma outra perspectiva. Mas o Nehru também foi um dos líderes do movimento não alinhado, assim como também o Muammar Gaddafi. O Muammar Gaddafi, que foi um dos líderes da Revolução Libiana para a Independência e que também derrubou a monarquia na Líbia. Ele também instituiu um governo que tinha socialista no nome, a chamada Jamairia, que foi de 1977 até 2011. Então, ele acabou misturando o nacionalismo árabe com o socialismo árabe. E depois ele desenvolve a chamada Terceira Via, ou Fundamentos Sociais da Terceira Teoria Universal, em que ele buscava uma alternativa ao capitalismo explorador e ao comunismo totalitário. Tanto que, apesar da Líbia não ter sido de fato um país socialista, ele adotou várias medidas socialistas, como a nacionalização das fontes de água, e assim como a estatização de empresas e fábricas e campos também na Líbia. Então, é outro exemplo que nós vamos ter também no continente africano no Oriente Médio, de uma forma geral, será o chamado Pan-Arabismo. O que era o Pan-Arabismo? O Pan-Arabismo, ele foi um movimento nacionalista árabe, embora a origem dele poderia datar desde as revoluções árabes para a independência do Império Otomano, ele como movimento de fato, ele teria surgido em 1945 com a chamada Liga Árabe. E o que propunha o Pan-Arabismo? Propunha uma unificação dos países árabes, então uma união dos países árabes. No caso, a Liga Árabe teve forte influência nessa época, o primeiro presidente do Paquistão, o primeiro representante do Paquistão, Mohamed Ali Jinnah, ele era vinculado à Liga Árabe, inclusive, a própria Liga Árabe apoiou a proposta da partilha da Índia, após a independência, na criação de um Estado muçulmano e de um Estado hindu, mas um dos maiores representantes do Pan-Arabismo foi o Nasser, o Abdel Nasser, que foi presidente do Egito. O Abdel Nasser, no caso, ele também não chegou de fato a fazer um governo socialista no Egito, o governo dele foi de 56 até a década de 70, até o começo da década de 70, e no caso, ele propunha uma união dos países árabes com uma grande influência socialista, ele foi muito próximo da União Soviética e se aproximou da União Soviética durante a crise do Canal de Suez em 1956, embora, de fato, seu governo não tivesse sido socialista, era mais um nacionalismo anti-imperialista. O Nasser acabou sendo um idealizador de um país de curta duração que foi a chamada República Árabe Unida, que foi um país que surgiu da União do Egito e da Síria e que durou de 1958 até 1961, então, com o próprio Nasser como líder da chamada República Árabe Unida, que era uma nação pan-árabe, inclusive, a própria República Árabe Unida aboliu a cidadania síria e egípcia e instituiu apenas a cidadania árabe. No entanto, por conta de uma série de tensões entre os governos da Síria e do Egito, a Síria recupera sua independência em 1961 e a República Árabe Unida iria desaparecer. E mesmo o Nasser vai ter uma forte influência na fase inicial da Liga Árabe, como um movimento mais populista, laico-modernizador e relativamente socialista. É interessante notar que a Liga Árabe não considerava o Islã um meio de unidade entre os povos árabes, mas considerava que o Islã era uma criação dos árabes. Então, era um movimento bastante secular, não era vinculado à religião. O Nasser acaba sendo substituído por Anwar Sadat durante os anos 70, que acabou, de certa forma, inicialmente, se vinculando às propostas do Nasserismo, mas que depois acabou adotando uma política de melhoria das relações diplomáticas do Egito, com acordos com Israel, assim como também acordos com os Estados Unidos e mesmo a instituição de um breve neoliberalismo no Egito. No entanto, ele foi assassinado em 1981 por um atentado da jihad islâmica egípcia e foi sucedido por Rosni Mubarak. E outro caso que nós temos também movimento de orientação socialista foi o chamado Partido Nacional Ba'af, ou Ba'afista, que significa ressurgência do árabe, que era também um movimento pan-árabe, era um movimento pan-arabista que buscava a união dos vários países árabes em apenas um país, em apenas uma grande nação, que tinha também um grande viés socialista e que acabou se estabelecendo na Síria com Rafez al-Assad e depois seu sucessor Bachar al-Assad e também no Iraque ele passou a ter muita força também. Inclusive, o Partido Ba'af foi o partido do Saddam Hussein e era o partido hegemônico no Iraque até a invasão americana de 2003, que propunha também uma união secular e socialista dos países árabes embora não fosse de fato um movimento socialista, era mais um nacional arabismo. Até inclusive o Nasser, um dos motivos também que levou ao fim da República Árabe Unida é que durante o governo da República Árabe Unida o Nasser não fez uma coalizão com os Bassistas e por conta disso ele acabou perdendo muito apoio também. Tanto que pouco tempo depois do fim da República Árabe Unida os Bassistas chegam ao poder na Síria. Então eles passam a ter uma grande influência naquela região do Oriente Médio. Já no campo dos países que se diziam de fato socialista nós iremos encontrá-los em vários continentes. Nós iremos encontrá-los na América, nós iremos encontrá-los na África e na Ásia além da Europa também como nós já vimos. Então no continente americano mesmo nós teremos três grandes movimentos socialistas que vão inclusive levar a governos socialistas. O mais emblemático de todos eles e o mais antigo também que pega também a era Khrushchev foi a chamada Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi um movimento que tinha como intenção garantir uma independência total de Cuba. Como assim uma independência total de Cuba? Pois como nós já vimos anteriormente em 1898 com a guerra hispano-americana os Estados Unidos acabam tendo domínio do resto do Império Colonial Espanhol na América além também de Guam. E no caso os Estados Unidos eles conseguem expulsar os espanhóis de Cuba e garantem a independência de Cuba. No entanto na Constituição Cubana havia a chamada Emenda Platt. Emenda Platt era basicamente uma emenda que afirmava que qualquer momento em que a soberania americana em Cuba estivesse em risco os Estados Unidos teriam poder de intervenção e ela foi utilizada muitas vezes Cuba embora um país independente era uma espécie de fantoche dos Estados Unidos um país satélite dos Estados Unidos e ao mesmo tempo também reunia muitos criminosos desde você tinha magnatas mas também tinha máfias também inclusive Cuba acabou virando um verdadeiro porto de prostituição também principalmente prostituição infantil nesse momento então é nesse cenário você tem em Cuba vários governos autoritários apoiados pelos Estados Unidos com uma população bastante miserável uma população bastante pobre e que era explorada das mais variadas formas pelos Estados Unidos além também de várias máfias se estabelecerem no país então em 1934 com o apoio das forças americanas Fulgêncio Batista ele toma o poder em Cuba e acaba tornando Cuba uma verdadeira área de veraneio para os americanos inclusive com a atuação da máfia de Las Vegas tráfico de drogas e prostituição então frente a isso você tem o surgimento de várias guerrilhas em Cuba que tinham como a intenção inicial derrubar o Fulgêncio Batista então em 1952 com um golpe o Batista ele instala um governo autoritário e no caso um advogado cubano chamado Fidel Castro e um grupo de rebeldes que eram associados a ele tentaram tomar o poder em 1953 tentaram formar uma guerrilha e tentaram tomar o poder em 1953 mas essa tentativa falhou e Fidel Castro acabou sendo preso mas foi libertado em 1955 fugindo para o México no México ele acabou reunindo vários outros exilados cubanos que foram perseguidos presos e torturados pelo governo de Fulgêncio Batista e inclusive lá ele conhece o médico argentino Ernesto Guevara o Che Guevara que fez uma grande viagem de motocicleta pela América Latina reconhecendo a pobreza do continente inclusive por conta disso tendo como base o socialismo como sua ideologia principal em 1956 Fidel Castro ele teria treinado ele junto com Che Guevara teriam treinado esses exilados em 1956 eles retornam para Cuba iniciando uma revolução que teve como foco os combates contra as forças do governo em Serra Maestra inicialmente o grupo de revolucionários cubanos ele era um grupo bem pequeno ele era um grupo que era bem numericamente menor do que o exército cubano no entanto em dois anos eles se fortificaram em Serra Maestra e com a ajuda do terreno também eles conseguiram várias vitórias contra as forças do governo e por conta disso vários setores das camadas populares e até do próprio exército cubano começaram a se integrar a guerrilha de Fidel Castro e de Che Guevara então com isso as guerrilhas elas acabaram tendo bastante força tanto que em 1958 Batista ele já não tinha mais Cuba sob o controle e fugiu para a República Dominicana e Fidel Castro e Che Guevara assumem o poder então Fidel Castro ele acaba assumindo de fato ele acaba também nomeando seu irmão que foi membro da guerrilha Raul Castro para vários negócios internos de estado e Che Guevara teria recebido do Fidel Castro o título de ministro da saúde no entanto Che Guevara ele considerava que ele não aceitou esse cargo pois ele considerava que ainda havia muita injustiça a ser combatida tanto que por conta disso Che Guevara ele viajou para vários lugares inclusive treinando e criando guerrilhas tanto guerrilhas de libertação nacional quanto guerrilhas também socialistas ele teria sido o mentor de vários movimentos guerrilheiros na América Latina assim como também na África ele propagou o chamado Guevarismo que é o socialismo de libertação nacional o socialismo anti-imperialista e que era voltado à libertação nacional e colonial inclusive as tropas cubanas teriam atuado também em Angola no Congo em várias regiões da África Central além de também na própria América Latina até Che Guevara ser morto na Bolívia ser assassinado na Bolívia já Fidel Castro ele acaba assumindo o governo de Cuba e ele acaba então nacionalizando empresas estrangeiras e promove a reforma agrária ele também expropriou terras de grandes propriedades e fuzilou os opositores inclusive por conta dessas reformas sociais que o Fidel Castro ele faz ele realiza os Estados Unidos começam a ficar bastante preocupados com a situação de Cuba sobretudo por uma possível por um possível vié socialista da revolução cubana e por conta disso os Estados Unidos começam a lançar um embargo em Cuba os Estados Unidos e os membros da OTAN começam a bloquear Cuba economicamente e com isso Fidel Castro anuncia publicamente que a revolução cubana foi uma revolução socialista e acaba estabelecendo relações diplomáticas com a União Soviética e o Pacto de Varsóvia então até muito se fala que não se sabe se inicialmente a revolução cubana era uma revolução socialista de certa forma era uma revolução popular mas muito se fala que a abordagem socialista ela acabou ocorrendo em grande parte com uma reação ao bloqueio dos Estados Unidos sobretudo que o Fidel Castro mesmo no início ele era bem não alinhado ele era bem próximo do não alinhamento mas depois ele acaba adotando um socialismo de fato em Cuba daí o que nós vamos ter é que com a grande perseguição e fuzilamento de opositores que vai se realizar em Cuba logo após a revolução muitos cubanos eles fogem para a Flórida eles fogem para os Estados Unidos inclusive a máfia cubana acaba se estabelecendo nos Estados Unidos depois da revolução e aí então com milhares de cubanos se refugiando nos Estados Unidos a CIA a central de inteligência americana ela treina esses exilados para combate e busca então lançar a chamada invasão da Bahia dos Porcos então os Estados Unidos com vários cubanos opositores ao governo de Fidel Castro treinados pela CIA ele é lançado então uma invasão contra Cuba em 1961 no entanto a invasão da Bahia dos Porcos acabou sendo um fracasso a invasão foi repelida e Cuba manteve o seu governo socialista e Cuba acabou sendo o epicentro o governo de Fidel Castro acabou sendo o epicentro de um dos episódios mais tensos de toda a Guerra Fria que foi a chamada crise dos mísseis cubanos em 1962 e o que foi a crise dos mísseis cubanos a crise dos mísseis cubanos foi o seguinte acredita-se que a União Soviética ela teria instalado base de lançamento de mísseis nucleares em Cuba e os satélites americanos eles conseguiram captar essas bases e com isso provocou-se uma grande tensão entre a União Soviética e entre os Estados Unidos que quase teria levado a Terceira Guerra Mundial já que Cuba está a poucos quilômetros dos Estados Unidos além de ter um país socialista na costa americana esse país estava munido também de armas nucleares então houve uma grande tensão que quase resultou numa guerra mundial no entanto acabou sendo realizada a negociação entre o governo americano e o governo soviético para a retirada dos mísseis em compensação os americanos iriam remover os mísseis instalados na Turquia e prometeriam não interferir mais nos assuntos cubanos embora o embargo ainda fosse mantido então por conta disso inclusive foi por conta disso que se criou o chamado telefone vermelho o telefone vermelho ele não é um telefone vermelho como o nome sugere na verdade era a linha direta entre o presidente dos Estados Unidos e o líder da União Soviética já que a crise de Cuba ela acabou demorando muito tempo para ser resolvida então acreditou-se que para evitar uma nova tensão como essa os dois líderes das duas grandes superpotências do mundo deveriam estar então conectados depois desses incidentes o governo cubano então ele passa a patrocinar vários movimentos de guerrilha na América Latina e na África principalmente inclusive o Fidel Castro ele faz uma grande reforma administrativa em Cuba melhorando a saúde e o transporte público assim como a educação pública inclusive também ele faz um grande investimento olímpico em Cuba Cuba inclusive durante a Guerra Fria tinha algumas das melhores delegações inclusive acredita-se que Fidel Castro teria feito esse investimento pois a imagem que se tinha de Cuba era bastante voltada a prostituição principalmente a prostituição de crianças então o esporte o fortalecimento do corpo a partir do esporte foi um meio do Fidel Castro renovar essa imagem internacional que se tinha de Cuba Cuba inclusive é um dos últimos países socialistas nunca passou vamos dizer dessa forma por uma grande reforma como os outros países passaram mesmo depois Fidel Castro já adoecido e muito velho ele renuncia pelo seu irmão Raul Castro depois ele acaba morrendo por causas naturais várias vezes a CIA tentou assassinar o Fidel Castro mas nenhuma delas foi bem sucedida além de Cuba também na América Latina nós tivemos outros dois movimentos que merecem um destaque entre os principais movimentos na América Latina socialistas que nós iremos ter nós teremos a chamada Revolução Sandinista em Nicarágua e o que foi a Revolução Sandinista em Nicarágua basicamente ela ocorreu em 1979 e foi a instalação de um governo socialista em Nicarágua na América Central então basicamente o que aconteceu foi o seguinte desde então a Nicarágua ela tinha uma grande dependência com relação aos Estados Unidos um grande poder de interferência americano em Nicarágua assim como também havia uma grande concentração de terras então você tinha vários camponeses que trabalhavam para terras de grandes caudilhos então com isso surge o movimento popular camponês que era o movimento nacional sandinista e por que sandinista? sandinista é em referência sandino que teria sido uma forma de bandido social vamos dizer dessa forma e revolucionário camponês que atuou em Nicarágua na década de 30 contra a família Somosa que era a grande proprietária de terras de Nicarágua e a influência americana tipo uma espécie de Pancho Villa ou Emiliano Zapata em Nicarágua até que ele foi executado ele foi preso e assassinado já no caso esses revolucionários eles tiveram como base as ideias de sandino de expropriação e reformulação de terras e com isso eles fazem uma revolução em Nicarágua em 79 que teve apoio soviético e cubano e instalam um governo de orientação socialista em Nicarágua no entanto você tem ao mesmo tempo os Estados Unidos financiando uma guerrilha de oposição ao movimento sandinista que eram os chamados contra os contra foram basicamente esquadrões da morte vamos dizer dessa maneira que atuaram em Nicarágua com financiamento americano embora esse financiamento americano fosse secreto inclusive o Ronald Reagan o chefe do Estado maior Oliver North eles estariam diretamente envolvidos com o patrocínio dos contra que violaram vários direitos humanos até que inclusive o Congresso americano descobriu e cortou a verba para os contras então com isso você tem uma grande guerra civil em Nicarágua na década de 80 já na década de 90 o sandinismo ele acaba se tornando uma espécie de partido político e se estabelece o multipartidarismo em Nicarágua e o outro incidente que nós temos também é o da ilha de Granada a ilha de Granada uma ilha que existe no Caribe ela acabou tendo em 1979 um movimento chamado New Jewel que era basicamente pró-Cuba muito próximo do castrismo do socialismo cubano e do guevarismo que acaba derrubando o primeiro ministro Eric Gehry e estabelece no poder Maurice Bishop ele assume a ilha de Granada em 79 e faz uma série de reformas muito similares a Cuba inclusive ele inicia a construção de um aeroporto cujo financiamento veio de Cuba no entanto em 83 ele é derrubado por um golpe e logo em seguida os Estados Unidos lançam uma operação militar que acaba destituindo o governo pró-Cuba em Granada além desses movimentos nós temos também o surgimento de várias guerrilhas na América Latina fortemente inspiradas pela Revolução Cubana e que combateram os regimes militares da época como nós vamos ter as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia as Farc na década de 60 o Sendero Luminoso no Peru assim como várias guerrilhas contra os governos militares na América Latina no Brasil na Argentina também então nós vamos ter uma grande propagação do socialismo nessa região o fato do Khrushchev não ter conseguido segurar a divisão do socialismo entre outras coisas além dos vários problemas internos e mesmo da crise de mísseis cubanos em 64 o Partido Comunista ele acaba tirando Khrushchev do poder e coloca o Leone de Brezhnev o Leone de Brezhnev ele era um dos representantes da linha dura do Partido Comunista ou do socialismo conservador tanto que ele institui em seu governo a chamada doutrina Brezhnev ou doutrina da soberania limitada no qual ele defendia que o único socialismo que poderia existir era o soviético inclusive no governo dele nós temos o evento que será conhecido como a Primavera de Praga em 1968 que vai ser uma série de levantes na Tchecoslováquia que terão como base também se desalinhar do socialismo soviético então o que vai ocorrer na Tchecoslováquia em 1968 inclusive vai ser muito influenciado pelos movimentos de maio de 68 que vão defender a liberalização política na Tchecoslováquia aí você terá a chegada do eslovaco Alexander Dubitschek no poder que faz uma série de reformas de abertura política e econômica embora se mantenha o socialismo na Tchecoslováquia o Dubitschek ele acaba abrindo a economia que nem o Tito fez com a Iugoslávia mais ou menos no entanto antes de que as reformas pudessem ser concluídas o pacto de Varsóvia invade a Tchecoslováquia e tira o Dubitschek do poder então é bem esse fenômeno da doutrina Brezhnev de manter um socialismo coeso com a influência soviética e também no governo Brezhnev você tem o fim da coexistência pacífica e você tem ao mesmo tempo o crescimento da corrida armamentista no período do Brezhnev que vai envolver basicamente as décadas de 60 e de 70 no período do Brezhnev nós teremos também uma grande propagação do socialismo principalmente na África e na Ásia que irá ocorrer então na África por exemplo nós teremos o governo de Zanzibar que obteve a independência em 63 como uma monarquia constitucional mas o sultão foi deposto numa revolução em 1964 que acabou adotando um governo socialista a Somália também que nós teremos que vai formar a República Democrática da Somália que vai ser liderada pelo Major General Mohamed Siad Barre com seu golpe de Estado em 1969 e que vai durar até 1991 no caso do socialismo Somália ele acabou envolvendo também uma espécie de mistura do socialismo com o Islã a República Popular do Congo com capital em Brazaville que também passou por um golpe de Estado organizado por militantes de esquerda e que instalou Marien Guabe como chefe de Estado e instituiu uma série de reformas comunistas como a nacionalização dos meios de produção nós teremos também a República Popular do Benin que foi um Estado socialista no Golfo da Guiné e que teria surgido em 1975 três anos após um golpe de Estado em 72 no governo do Daomé e que acabou durando até 1990 nós teremos também um breve período no Mali com o presidente Modi Bukeita que institui um governo socialista em 1960 no entanto ele acaba tentando modernizar o Mali e compra briga com vários setores conservadores principalmente setores tradicionais islâmicos no Mali e por conta disso ele perde o apoio e acaba sendo derrubado em 68 pelo general Moussa Traoré que acaba encerrando esse breve socialismo malinense nós vamos ter também outro exemplo de um Estado socialista no continente africano será o governo do Dergue que foi uma junta militar comunista que chega ao poder na Etiópia após a deposição do imperador Raile Selassie em 1974 e que teve como grande representante o Menguisto Raile Mariam que foi o líder da Etiópia durante o governo socialista de 74 a 91 e que instituiu um verdadeiro governo de terror que acabou levando a uma guerra civil na Etiópia na década de 70 e que ficou conhecido como terror vermelho em grande parte por conta da chacina e de perseguição a opositores que o Menguisto teria realizado já na Ásia nós também teremos uma grande propagação do socialismo no sudeste asiático nós iremos encontrar nós teremos no sudeste asiático na Birmania atual Mianmar o chamado caminho birmanês para o socialismo com o governo de Neuim que governa a Birmania de 62 a 88 um Estado totalitário que suprime os direitos das minorias e que nacionalizou as indústrias no país e também com a expulsão de estrangeiros e abolição do turismo no entanto o Neuim ele acaba adotando também um viés bastante místico e até mesmo religioso muitas vezes até existe várias várias críticas que consideram que o governo dele nem chegou a ser socialista de fato nós temos também o Laos que acaba se tornando socialista em 1973 com a chegada do Laopatete no poder e a instalação de um governo socialista no Laos que até hoje inclusive é um dos últimos países socialistas o Laopatete ele teria sido importante inclusive na luta pela independência do Laos contra os franceses mas depois ele passa a adotar uma perspectiva mais socialista fortemente atrelada ao socialismo vietnamita e o exemplo mais emblemático do sudeste asiático além do Vietnã é o Camboja que passa por uma experiência socialista com o chamado governo do Kemmer Vermelho ou Kemmer Rouge de 1975 a 79 liderado por Pol Pot o Pol Pot ele institui uma ditadura comunista bastante severa no Camboja com uma grande perseguição a opositores e intelectuais até aqueles que só pareciam ser intelectuais como por exemplo pelo fato de portar óculos eram perseguidos isso levou a um grande genocídio as tentativas de reforma agrária também levaram a fome generalizada isso levou a um extermínio de mais de um milhão de pessoas num país que tinha pouco mais de dois milhões de habitantes seria o maior genocídio relativo da história ou seja o genocídio com base na população na proporção da população praticamente metade da população foi dizimada durante o governo do Campuché do Kemmer vermelho e que durou até a invasão do Vietnã no Camboja em 1979 que acabou derrubando o Pol Pot no entanto os vietnamitas eles continuam a exercer um governo no Camboja até o Camboja ele se redemocratizar e então adotar uma economia mais liberal já na década de 80 e outro exemplo que nós teremos também mais posteriormente já no final da era Brezhnev será o do Afeganistão que vai ser a proclamação da República Democrática do Afeganistão em 1978 com o governo Mohamed Najbullah que vai acabar instituindo um governo de caráter marxista um governo de caráter socialista no Afeganistão mas que irá receber forte oposição de setores liberais e tradicionais principalmente das guerrilhas muçulmanas Osmude Arredin o que vai inclusive levar a intervenção soviética no Afeganistão e outro exemplo que nós temos também é o Iêmen do Sul a República Popular Democrática do Iêmen que acaba adotando um governo socialista em 1969 um governo estatista e de partido único tendo relações com a União Soviética Cuba e com a China até a sua unificação com o Iêmen em 1990 além é claro dos outros governos que nós já tratamos em aulas anteriores como é o caso do governo do Vietnã que adotou o socialismo com o Hotmin na década de 50 na libertação contra os franceses e depois na guerra contra o Vietnã do Sul e os Estados Unidos assim como também Angola e Moçambique que os movimentos socialistas foram em grande parte responsáveis pela independência desses países e que depois passaram a viver conflitos civis guerra civis como o caso da 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 contra unita e a frelimo em moçambique contra a renamo que nós já tínhamos abordado em aulas anteriores então justamente nesse período nesses períodos da década 50 60 até 70 nós temos uma grande expansão do socialismo pelo mundo tanto por países que acabam adotando algumas políticas socialistas quanto por estados que acabam se considerando socialistas de fato então no momento é isso na aula seguinte nós iremos tratar sobre a crise do socialismo uma boa tarde a todos e tudo de bom